É sempre assim, especializado, me surpreende, diga mais pra mim. Bruno e Maroni, eu sempre falo, fazer sucesso é muito difícil. Agora manter igual esses meninos aqui, menino que eu tô falando no modo de falar, né? Porque eu já tô cansado de entrevistar eles aqui. O maior público aqui da Fecovac, nem tem mais, foi com vocês. O maior público da Escovac foi com vocês. E vocês aí há mais de 20 anos aí no sucesso, não é fácil, né Bruno? É coisa de Deus também. É difícil, a gente tem que ter uma equipe boa, também um escritório maravilhoso. Muito profissionalismo, muita resiliência, muita renúncia. É um casamento, uma dupla, né? Um casamento sem sexo, né? Mas assim, é difícil. Você diz que os anjos sem fazer nada. Só amor e sabedoria. Agora, Maroni? Na verdade, é porque nós dois somos pessoas equilibradas. Porque a coisa mais difícil do mundo é esse equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio espiritual, psicológico, é muito complicado. Então, a nossa sorte é que nós somos pessoas boas e a gente sabe muito bem se lidar com a vida, com o cotidiano. E a gente consegue superar as nossas dificuldades do dia a dia. Agora, a maioria talvez não tenha essa paciência e não tenha essa determinação de você dar seguimento. É que talvez a pessoa para no meio do caminho. É essa sabedoria e essa humildade. Meu governador eleito, Mauro Mendes, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. E o Mauro Mendes preparando realmente muitas mudanças para o estado de Mato Grosso. Mas não pode deixar de curtir com a família, né? Mostrar a família do Mauro. Está com a dona Virgínia aí. A esposa do Mauro Carvalho. Todo mundo junto. Mauro, como é que você vê? Esse momento é o social. Você também gosta um pouquinho. De vez em quando você sai para curtir com a família. Claro, também, independente de ter minha atividade profissional, a nossa atividade política, né? Com muito honra, com muito orgulho. Vamos aí trabalhar durante os próximos quatro anos como governador desse estado. Eu tenho certeza que é um trabalho difícil, mas um trabalho possível aí para ajudar o Mato Grosso. Mas eu continuo sendo pai de família, marido, amigos. E eu tenho também que aproveitar esses momentos aí para curtir com a família, com os amigos. Essa casa bacana, esse show bacana, nós teremos aqui nessa noite. Para fechar com chave de ouro, você lembra daquele passado quando você vinha aqui ainda, que não tinha essa estrutura, que vinha meio que difícil, aquela dificuldade? Não, quando a gente começou a vir para Cuiabá, a gente já tinha feito uma estrutura legal, porque nós cantamos dez anos em bar, a gente começou, já tinha um escritório legal, a gente já tinha banda, então a gente já veio com uma estrutura boa, né? Assim, faltava era público mesmo. A estrutura já tinha. No começo nós fizemos uma divulgação muito bacana aqui também. Tivemos uma divulgação aqui no Mato Grosso, em todo, no Cuiabá. E foi uma divulgação bacana que a galera começou a gostar do nosso trabalho, a pirataria também ajudou na época. Que ele é rei! Aí foi junto assim, juntou tudo aí e tudo deu certo. Bruno e Marrone, para você! É sempre assim Estrela Me surpreende E aí Tivemos E aí E aí Tivemos